Lanai, boy, on the beat Yo, Luni C4 Pedro P.L.S Just another track You know how we do right Ela diz que me ama, mas sei que não Até fiz bem, mas é igual porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso é que isso não pode ir além Então vamos acabar, amor Deixa descer o trabalho Não tem porquê Existe no erro Até porque ninguém é de ferro Não, nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou ao pie Não, nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou ao pie Não me diz te amo Não, não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar Não, por isso é que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém para amar E para não piorar este erro Não vamos inventar só Não, nós vamos ficar por aqui Oh, 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 oh A nossa história chegou ao pie Não, 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 não Não, nós vamos ficar por aqui Oh, oh, oh A nossa história chegou ao pie Yeah Esse mambo tá done Não está no same level Tu eras o rap Eu era o cool, clever Tu eras a minha, o Eza E eu teu na grelha E o combinado foi ficarmos juntos Até ficares velha But I don't know what's going on right here Cause when I say now I say yeah Queria dizer que já não posso mais contigo Cada passo que eu dou Sinto-me a buzzar para trás Não, não é por mal que eu digo isso É que eu sinto-me mal A cada vez que penso nisso Então minha proposta é essa Buzzou para o meu caminho E dou-te um beijinho na testa Não, nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou ao pie Não, nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou ao pie Não, nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou ao pie Não, nós vamos ficar por aqui E aí Oh, oh, oh Vamos ficar por aqui A nossa história chegou ao pie Na, na, na E aí Na, 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 na Blue Light Town DLS, baby King Saqua Yeah A nossa história chegou ao pie 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 Obrigado.